Olá pessoal, uma boa noite. Estamos aqui mais um encontro e vamos hoje tratar da teoria crítica de Habermas. A gente vai tentar mostrar para vocês a continuidade de perspectiva e as rupturas, as continuidades e rupturas de Habermas em relação aos teóricos da primeira geração da escola de Frankfurt, da teoria crítica. Aos seus mestres, Adorno, que ele teve uma proximidade ao Marcuse Hockheim, o pensamento desses autores e a sua peculiaridade em relação à forma de compreender a sua teoria crítica, o seu pensamento. E aí a gente... Me desculpem, apareceu aqui um negócio no computador, que está atrapalhando. Tira aí na frente. E aí a gente vai mostrar algumas peculiaridades em relação à obra de Habermas, o pensamento dele. A gente, como vocês viram, a gente começou os nossos encontros pegando, pegando aquela obra do Martin Jay, onde ele faz toda uma análise da teoria crítica. Martin Jay é um filósofo, que dá aula nos Estados Unidos, e ele faz toda uma leitura, historiciza, digamos assim, a teoria crítica. E, ultimamente, há um tempinho atrás, ele escreveu até uma obra sobre Habermas, sobre a teoria crítica, especialmente focando em Habermas. Mas aí a primeira geração foi de uma importância, assim, no sentido, a análise que ele faz no sentido de dar um direcionamento aos nossos encontros. Depois a gente trabalhou com o pensamento de Eric Fromm, leu alguns textos dele sobre a questão da psicanálise da sociedade contemporânea, a questão do imaginário, social, caráter. Toda a crítica que ele faz à Freud, é a teoria da pulsão de Freud, a questão dos instintos, a questão do complexo de Édipo. E depois as críticas que o Marcuse, em Eros e Civilização e em outros textos, e o próprio Adorno e Hockheim faz ao Eric Fromm e aos denominados revisionistas neofreidianos. Mas, veja, eu não vou comentar mais sobre esses autores, porque tem vários vídeos aí que a gente deixou disponíveis para vocês, acompanharem os nossos encontros, está aí no YouTube, no canal, e aí vamos hoje focar mais na figura do Habermas. Qual é a característica, digamos assim, de Habermas, a especificidade? Ele seguiria os mesmos passos dos autores, dos teóricos da Escola de Frankfurt, em relação à teoria crítica? A gente viu que eles fazem toda uma análise bastante pessimista, e em relação a, não só em relação à modernidade, ao positivismo, a questão da ciência, o cientificismo, a sociedade contemporânea, mas fazem, como o caso de Adorno e Hockheim, toda uma análise, inclusive do ponto de vista de uma própria filosofia da história. E vai, no final das contas, colocar a razão como um novo mito, e essa questão da crítica, da racionalidade, ela é bem patente, o conceito de razão instrumental, que vem, talvez, cunhado já desde lá de Weber, e aí que eles retomam e fazem toda uma crítica, a partir da leitura Weberiana e a partir da própria leitura do Freud, e aí eles chegam, como Habermas diz no discurso filosófico da modernidade, a um beco sem saída, porque passam a fazer uma crítica muito pessimista em relação à razão, como diz Habermas, é a razão criticando a própria razão, mas não vê uma outra, digamos assim, um outro, o outro da razão que se coloca, ele não tem essa característica que o iluminismo coloca e dá a própria razão na modernidade, que é a de direcionar o indivíduo no sentido da sua própria emancipação. Nesse sentido, Habermas é muito diferente desses autores anteriores, ele faz toda uma leitura dos seus colegas da primeira geração, mas ele tem uma visão mais próxima, ele faz uma releitura, uma retomada, e tem uma visão mais positiva em relação à própria Alf Klerung. Ele diz que, inclusive, o projeto da modernidade, esse projeto dessa racionalidade iluminista, ele não acabou, a modernidade é um projeto inacabado. Habermas deixa isso bem claro na sua obra, o discurso filosófico da modernidade. Então, quais são os passos que vão ser seguidos por Habermas? Habermas chega a trabalhar lá numa tese do doutorado com Schelling, depois escreve um texto sobre a questão da mudança estrutural da esfera pública, mas aí ele passa a ter uma perspectiva diferente, até, inclusive, motivo de algumas divergências em relação ao próprio Hockheim e tal, mas a perspectiva de Habermas é a mesma em alguns aspectos e diverge em outros, porque, por exemplo, toda essa característica que a gente viu na primeira geração de utilizar-se de uma filosofia social, ou da sociologia, do pensamento maxiano, e da piscanálise de Freud, para fazer uma análise tanto da sociedade como do indivíduo, tanto das patologias sociais, da alienação social desses indivíduos, como dessa alienação, ou dessas distorções, ou dessas patologias do ponto de vista subjetivo, também a gente vai ver isso em Habermas. Então, Habermas, ele escreve alguns textos, inclusive, nesse sentido, se torna muito semelhante, em alguns aspectos, como eu disse para vocês, aos teóricos da primeira geração, no sentido de que ele toma a piscanálise como uma forma de crítica, também, social. Mas a diferença de Habermas é que ele vai abordar a questão da piscanálise, da perspectiva piscanalítica, como uma espécie de hermenêutica. Ele tem uma discussão com Gadamer, que vocês veem, Gadamer escreveu um texto muito importante sobre a hermenêutica, e tem uma importância muito grande na filosofia contemporânea, ao fazer uma nova, digamos assim, leitura em relação à questão do método na filosofia, e a hermenêutica, a obra dele, Verdade e Método, se torna um ícone do pensamento contemporâneo. E o Habermas, o interessante, eu estava até lendo uns textos aqui do Habermas, nessas discussões com o Gadamer, tem um texto aqui escrito em português, que eu acabei de ler, na dialética hermenêutica, que a galera lá do sul faz todo um apanhado dos textos, dos artigos, capítulos de livro, da discussão de Habermas com Gadamer, e que tem um prólogo lá final, que o Ernesto Stein, inclusive, faz também, escreve um capítulo final, um artigo que está lá colocado e onde ele analisa toda essa questão. Aí tem um dos textos lá que eu lembrei muito, eu ri um pouco, achei engraçado, que o Gadamer, ele foi ministrar uma palestra para... e... os hegelianos, eles foram totalmente... A gente estava falando de Hegel antes das aulas aí, vocês falando da necessidade da gente fazer uns cursos aí sobre Hegel, umas aulas, e eu me prontifiquei, eu trabalhei muito tempo com Hegel, e eu lembrei desse fato, de uns textos lá que o Habermas comentou no Gadamer, os hegelianos foram muito hostis em relação ao Gadamer, que não era hegeliano. Mas aí ele coloca, não vi nenhum mal em dar uma abordagem diferente, em ter uma compreensão nova, peculiar sobre Hegel. Mas, veja, em relação à leitura e às discussões que o Habermas traça com o Gadamer, ele vai justamente se utilizar dessa perspectiva, que é bem peculiar a teoria crítica da primeira geração, que é a utilização da piscanálise para fundamentar, digamos assim, a sua obra, a teoria da ação comunicativa, ela tem uma influência, por incrível que pareça, ou tem uma, digamos assim, um chão que precede, um solo, que é justamente a influência do Freud. Em que sentido? Poxa, ele leu muito de filosofia analítica, filosofia da linguagem, o Alcim, o Silo, o Wittgenstein, a hermenêutica, travou discussões com o Gadamer, leu muitos autores e tal, e agora você me diz que Habermas, ele tem influência de Freud também. Sim, ele tem. Apesar de que ele, a perspectiva Habermasiana é um pouco diferente, porque ele se utiliza de Piaget, para estudar os processos de desenvolvimento cognitivo do indivíduo, e também de Kogberg, que vai estudar, na esteira de Piaget, vai estudar esses mesmos processos do ponto de vista moral. Então, mais Freud, a gente está hoje começando a discussão, o nosso encontro sobre discutindo Habermas, mas a gente vai aprofundar um pouco mais Habermas. Só o primeiro contato, e aí, em que sentido Freud ele entra? Freud entra no sentido de que Habermas, ele, antes mesmo de escrever a teoria da ação comunicativa, em artigos, e no capítulo 10 e 11 de Conhecimento e Interesse, ele discute sobre Freud, a contribuição de Freud. ele vai falar de vários diferentes conhecimentos, na crítica que ele faz ao positivismo, que se coloca como uma espécie de conhecimento superior e neutro, científico e tecnológico, daquela visão moderna, que acaba tentando rebaixar a outras formas de conhecimento, outras perspectivas científicas, que não são positivistas, que não colocam a ciência moderna no sentido do conceito de ciência que a gente concebe, enquanto algo que você pode corroborar, pode provar, e pode, do ponto de vista empírico, do ponto de vista... Então, você tem toda uma influência do positivismo, que, em um primeiro momento, ele se coloca como algo novo, importante, na crítica às superstições, à tradição, a toda uma questão. Na época moderna, ele teve um momento de bastante importância, mas essa coisa do positivismo, se colocar como paradigma de ciência, isso é criticado por vários... inclusive pela hermenêutica de Gadamer, com quem ele estabelece uma discussão no sentido de colaboração conjunta, não é que Habermas está querendo eliminar a hermenêutica, não, há uma discussão, e ele faz umas críticas, se utilizando da psicanálise, que ele coloca como também uma ciência que faz uma hermenêutica do indivíduo, também do sujeito, mais, e aí ele faz uma crítica também à perspectiva da hermenêutica de uma universalidade, de se colocar como um método, uma ciência que pretende se tornar universal. Mas vejam, Freud, como eu estava colocando para vocês, ele entraria em que sentido? sim, vejam, o capítulo 10 e o 11 de conhecimento e interesse, além deles, o Freud, ele escreve um artigo, foi publicado em inglês, com o título A Comunicação Sistematicamente Distorcida, Outro, que também é denominado A Pretensão de Universalidade Hermenêutica, que está nesses textos aí também, e, se não me engano, também no texto dele sobre a lógica da ciência social, que ele faz em Teoria da Ação Comunicativa, também ele chega a discutir algumas coisas relativas a essa questão hermenêutica, mas aqui também tem um artigo que foi incorporado nos complementos e estudos prévios que ele faz sobre a Teoria da Ação Comunicativa, um artigo intitulado Considerações sobre Patologias da Comunicação. Então, vejam, como é que Habermas compreende a piscanálise, qual a importância da piscanálise em relação à sua obra? Ele vê a piscanálise como uma hermenêutica, como eu disse para vocês, do sujeito. O problema de uma comunicação sistematicamente distorcida não é colocado pela hermenêutica de Gadamer. Gadamer coloca toda a importância, tem a influência de Hegel e tal, demonstra toda a importância da perspectiva hermenêutica, a hermenêutica mais tradicional foi muito utilizada, o Carlos é do direito, ele sabe que no direito o pessoal que estuda teologia também, Bíblia, foi muito utilizada, a gente conhece a figura de Zibenar, e tal, na época mais moderna, mas o Gadamer, ele escreve essa obra monumental, de uma importância muito grande para a filosofia contemporânea, mas a gente não vai tocar discutir nessa nossa aula de hoje essa temática da hermenêutica e essa discussão vai ser travada simplesmente a partir da discussão que o Habermas trava entre dialética e hermenêutica ou o pensamento dele mais voltado para a teoria crítica e nesse sentido para a influência de uma crítica da sociedade, de uma crítica social na perspectiva marxiana, a crítica da alienação de Marx ela é digamos assim utilizada ou reapropriada por Habermas para fazer uma crítica da sociedade aí nesse momento e também Freud nesse sentido de que a piscanálise em Habermas ela serve para fazer uma hermenêutica do sujeito o indivíduo ele critica o Gadamer nesse sentido ao mostrar que a hermenêutica ela não tem essa capacidade de se tornar um método universal essa capacidade de universalização ela é criticada especialmente em um dos artigos do Habermas mas veja a a a piscanálise freudiana em Habermas né a metapsicologia segundo Habermas ela requer também uma meta hermenêutica né ela requer também uma teoria né de uma de uma competência comunicativa do sujeito né e o Habermas ele vai posteriormente que há conhecimento e interesse como a gente sabe né ele vai depois se dedicar a justamente né a produzir uma teoria da ação comunicativa né que é uma obra bem volumosa né tem mais de de mil páginas né que foi traduzido eu tenho uns textos aqui ainda espanhol dois tomos né mas o o Zibnay né aqui no Brasil ela já foi traduzida em português né então é qual é digamos assim a a importância de Freud aí no caso de 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 ser utilizado por Habermas né na sua teoria crítica né vocês lembram que a gente é tratou aqui de encontros anteriores de comentar um pouco né do pensamento de Freud né a gente tanto do ponto de vista ontogenético né do ponto de vista do indivíduo né desse desenvolvimento individual como do ponto de vista filogenético né principalmente totem tabu né foi objeto de estudo de análise aqui nosso né onde Freud vai mostrar né todo o papel da psicanálise né e da contribuição de Freud pra mostrar né como ocorre né essa questão da repressão do indivíduo né em sociedade que é a questão da libido né do desejo né o id aquilo que seria associado o que ele chama de id ou de isso né como seria traduzido em português né esse momento impossível libidinal né dos impulsos dos desejos nem conscientes né o prazer né o princípio do prazer ele é coa se ela reprimir esses impulsos no indivíduo segundo Freud né ela não progride né o indivíduo ao mesmo tempo que a civilização ela reprime né necessariamente ela reprime pra poder desenvolver-se né então do ponto de vista é ontogenético né a gente viu como se dá esse desenvolvimento e essa questão da repressão né mas aí o Habermas ele vai mostrar é a importância né de Freud né e a importância de uma crítica se utilizando do pensamento de Freud né no sentido de produzir o indivíduo né emancipado o indivíduo livre né e é nesse sentido né a a leitura que é feita de Freud né ela né é parece que Alfred Lawrence né que é um dos autores que o o Habermas se baseia porque ele faz toda uma análise da da psicanálise de Freud a partir né de um paradigma da comunicação né e como é que o Habermas entende isso né ele vai mostrar que a criança né o indivíduo na infância ele sofre repressões né e o indivíduo né neurótico o indivíduo com patologias com atos falhos né uma série de de conceitos freudianos que ele passa a comentar e a trabalhar né é esses conceitos eles se dão é como mostra Freud né essa repressão ela ocorre num período da infância e é o indivíduo ele digamos assim ele reprime né para o inconsciente né reprime do próprio eu né determinada linguagem né que no sentido na perspectiva de Habermas né ele vai chamar de paleossímbolos né ou dessa dessa repressão que vai né para o nível de inconsciente e paleossímbolos também ele ele relaciona com o id né como algo anterior a própria linguagem né e aí ele estabelece também uma uma conexão né e uma um diálogo com Wittgenstein né porque vocês lembrem que Wittgenstein diz que não existe linguagem privada né então mas aí o Habermas vai mostrar né que o indivíduo ele tira do próprio inconsciente né ele reprime né e e o indivíduo é tratado como uma espécie de texto né porque que ele fala de hermenêutica né porque a hermenêutica ela lê um texto e ela dá o sentido desse texto né e aí o papel do psicanalista é um papel de um hermenêuta né Habermas entende mais ou menos nesse sentido por quê porque o hermenêuta né ele vai justamente fazer uma leitura né dessa história vai fazer toda uma leitura como o próprio Gadamer né cita lá um exemplo né da fenomenologia lá do espírito de Hegel né esse momento de volta ao passado né essa subjetividade né formada que que se reconhece naquela substância passada né na nas tradições né na cultura né e o papel do 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 o papel do psicanalista no caso aí de Habermas ele vai compreender né como um papel semelhante né ao do hermenêuta né porque o o psicanalista ele né é também tem todo um discurso digamos assim paradigmático né no qual ele faz toda uma leitura a partir da reatividade desse indivíduo né porque você sabe que existe uma série de fatores e de conceitos que o Habermas se utiliza por exemplo a questão da transferência né do indivíduo que passa a ver no psicanalista né e se reportar aquele momento daquela experiência passada mas a própria repressão né é um momento só viu Carlos você pediu a palavra só um momento pra pra que eu então é você tem né um texto né é que que passa a ser digamos assim é é não não explicitado né esse texto ele é é digamos assim ele não é destruído porque ele fica a nível de inconsciente né mas ele é distorcido né essa comunicação direta e sincera que o indivíduo devia ter com seu próprio ego ela não é realizada porque a criança que é reprimida ela não tem como racionalizar ela não tem como se defender do ponto de vista mentalmente passo a palavra viu ele é também pra você fazer essas considerações vocês viu pessoal aí é é bom que vocês estão colocando aí no chat né e aí a gente pode ler e fazer uma discussão depois que eu terminar aqui a fala sabe só nesse sentido né assim eu vou abrir o espaço agora pra vocês mas veja então só pra pra colocar como é que o Habermans percebe essa questão né então qual é o papel do psicanalista é um papel de um hermeneuta né que se utiliza de uma teoria né ideal digamos assim né e faz toda uma leitura a partir né dessa reação né dessa leitura desse texto né entre aspas né que é a história de vida passada do indivíduo né que seria comparado digamos assim com a tradição com aquele momento lá da sua infância né e essa leitura que é feita né e quanto mais o psicanalista vai chegando próximo ao sintoma né percebendo começando a constatar a patologia daquele indivíduo né aquela comunicação que é distorcida para ele mesmo porque ele ele é bem-vindo então é porque ele porque ele é é boa noite professor boa noite porque ele é é distorce né e ele é esconde a nível de inconsciente né essa essa comunicação ela passa ok ela passa a ser distorcida né essa linguagem então o papel do do psicanalista né é digamos assim desse hermeneuta é de trazer à luz né é essa comunicação que foi distorcida né então é de mostrar então quanto mais próximo ele chega né é dessa 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 patologia digamos assim desse é trauma né dessa disso que causou a neurose né mais o indivíduo ele reage né a uma reação né essa reatividade né essa é é que vai né justamente a partir da análise e a partir da leitura que o psicanalista faz né desse texto dessa história de vida do indivíduo né e que o indivíduo também aceita né como verdadeira esse relato né então é a partir desse momento que esse indivíduo ele é digamos no momento final da análise né ele vai né é digamos assim vai perceber né é e vai esclarecer né essa essa patologia né esse 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 ato falho essa neurose né é vai se se tornar lúcido veja então o papel da psicanálise em todos esses autores e principalmente aqui em Habermas né os autores da primeira geração e principalmente aqui em Habermas é no sentido de chegar a esclarecer né essa alienação do sujeito em relação a ele mesmo seu histórico de vida no caso de Habermas né tá bem explícito a ideia né de que a linguagem ela é importante né o paradigma Habermasiano né ele vai fazer toda uma crítica da razão instrumental mas também toda uma crítica da filosofia do sujeito né Habermas vai trabalhar com o paradigma novo na época contemporânea e a hermenêutica também ela é importante nesse sentido e a leitura que ele faz da hermenêutica gadameriana e toda a discussão ela é importante porque também para a hermenêutica a linguagem né ela tem uma função muito importante né só que na psicanálise né ela tem esse momento da crítica né que para Habermas ela é importante né o momento da crítica o momento de elucidação da história de vida do indivíduo né o momento de trazer à luz né ao próprio indivíduo né as suas patologias né então essa hermenêutica do sujeito né essa elucidação da história de vida né dos traumas daquilo que ficou reprimido no indivíduo né na sua infância é é justamente isso que vai proporcionar né do ponto de vista da psicanálise a cura do indivíduo né a cura mas o indivíduo ele tem não só que ser esclarecido do ponto de vista de saber que aquilo aconteceu com ele de que ele está trazendo a luz né e que aquele texto está se tornando claro né a leitura daquele texto né da sua história de vida né de algo que ficou reprimido que foi no passado né jogado para o nível do inconsciente né o nível daquilo que Habermas chama de paleossímbolos né que seria algo não digamos assim constituído no sentido de linguagem né aí eu lembrei um pouco da Judith Butler que lê Lacan e aí em aulas posteriores a gente vai ver a diferença por exemplo de uma leitura Lacaniana né nesse sentido né porque a linguagem Lacan também é algo importante né mas aí por exemplo na perspectiva e na leitura que a Butler faz né não existiria algo de anterior a esse momento da linguagem né na questão da da leitura que é feita do ponto de vista psicanalítico né a linguagem ela está sempre presente inclusive naquele momento né de de leitura né de mas a gente vai travar uma discussão entre Habermas e Lacan posteriormente né o Habermas ele inclusive chega a fazer críticas né no discurso filosófico da modernidade a aqueles que ele chama de herdeiros de Nietzsche herdeiros conservadores de Nietzsche e Lacan é colocado nesse meio né juntamente com Batai né Derrida não Foucault né então a gente posteriormente pode ser até na próxima aula no próximo encontro a gente pode estabelecer aqui uma uma comparação né uma leitura e uma análise a partir da relação entre Habermas e Lacan né ver as diferenças e e aí a gente viria uma perspectiva por exemplo que a gente mais na frente pode trabalhar tanto o Gizek né como especialmente a Judith Butler que a gente falou aqui né que são tem uma influência lacaniana né e a gente vê a diferença com esses autores que trabalham com com Freud né como é o caso da primeira geração Adorno Rockheim Marcuse o próprio Eric Fromm mas também o Habermas até o Axel Honnett também tem influência de Freud apesar de trabalhar com o Innicott né e o Habermas também né de Freud apesar de se utilizar de outros autores como o Meade né Colberg e o Piaget como eu falei aqui né então se alguém tinha alguma questão para para colocar tinha deixa-me ver aqui o chat o Carlos foi o primeiro a pedir é só um salão Bruno quando o senhor fala de Habermas eu estou vendo aqui a teoria da ação comunicativa dele mas o senhor está fazendo a inter-relação dele muito com o Freud e com a psicanálise mas quando ele fala da da Irving e do que é interpretação o senhor está falando nesse espectro da psicanálise né sim e não do direito e da ação comunicativa como tem aqui né que ele escreve sistema da vida é não a gente vai ainda trabalhar aprofundar mais o pensamento de Freud de Habermas e a gente vai ver né alguns aprofundamentos que ele fez né da própria digamos do próprio embate né com Gadamer né questão da hermenêutica né que ele faz essas críticas se utilizando aí de Freud né da psicanálise como eu acabei de colocar para vocês ainda também de uma teoria social crítica né da própria influência de Marx mas a gente tem que lembrar especialmente em relação a Habermas que ele é um autor muito prolixo né Habermas ele fez muitas leituras ele é muito erudito né então depois ele vai ter uma perspectiva já mesmo colocando a importância de Freud em que sentido a Freud teria importância para a própria teoria da ação comunicativa né enquanto do ponto de vista individual que a psicanálise ela serve né como uma forma né de é é direcionar o sujeito no sentido de uma comunicação isenta de coerção né como como a ética do discurso Habermasiana vai apregoar e a própria teoria da ação comunicativa né uma teoria do discurso posteriormente você tem tem autores aí que como Moreira né que ele fala de uma em vez de uma ética do discurso né um rompimento talvez lá com com a e uma teoria Habermas pode-se falar que posteriormente ele passa né direito de democracia né ou facticidade de autum né foi traduzido aqui direito democracia né no Brasil entre facticidade e validade né você tem uma teoria da comunicação né a teoria do discurso né então mas veja Freud é utilizado mesmo posteriormente em que sentido assim como como eu disse pra vocês um solo prévio né um momento prévio né em conhecimento e interesse né em vários textos na crítica que ele faz a hermenêutica Gadamer e tal mas em relação a sua própria teoria da ação comunicativa e sua ética do discurso digamos que as as discussões e a e a influência freudiana ela serve enquanto né do ponto de vista psicanalítico ela proporciona né ao próprio indivíduo né que sofre de patologias né que sofre de uma de uma distorção da linguagem né em relação a ele mesmo dessa linguagem pública e em relação aos outros né então você tem é você tem uma série de conceitos que o Habermas coloca como neurose né ato falho uma série de uma série de de conceitos que mostra né como essa repressão se instalou naquele indivíduo né como essa linguagem pública né que é estabelecida né internalizada por esse indivíduo como ela foi prejudicada na sua relação consigo mesmo e com os outros entendeu Carlos então é nesse sentido que Freud é utilizado né embora ele mesmo que ele não seja citado posteriormente né como ele é citado e ele é trabalhado aí né nesses textos nesses artigos que eu falei no capítulo 10 e 11 de conhecimento e interesse também né mas ele é importante na constituição né no desenvolvimento do próprio pensamento de Habermas é nesse sentido entendeu tá claro mas a gente vai ainda trabalhar aqui com com a própria leitura da ação comunicativa da teoria se possível ainda com o texto direito e democracia e os textos de Habermas né sobre relações internacionais direito internacional eu tô vendo aqui ele tem uma centena de livros né é vasta a biografia dele vasta é não não só não só Carlos a questão desse total de livros mas em Habermas especialmente como eu disse pra você ele é um autor muito não sei se a palavra prolipso seria mas ele é muito erudito né ele é muito erudito e ele incorporou essa erudição ele incorporou por exemplo a filosofia de língua inglesa né a filosofia americana pragmática né ele ele incorporou né a filosofia da linguagem né ele incorporou uma série de a psicanálise né esses autores aí da psicologia a sociologia né vários autores né ele é muito e depois ele faz posteriormente uma filosofia do direito né filosofia política jurídica né onde ele vai mostrar tanto a importância do direito pra política como a política pra o direito né lá em direito e democracia como é traduzido né o direito ele necessita do poder político né como poder de coerção que né impõe o direito impõe a norma impõe a regra né a normatividade né e a a política também precisa do direito pra se legitimar né então ele vai fazer toda uma leitura e aí a teoria da ação comunicativa ela é importante né também porque a teoria Habermasiana é uma teoria democrática né e a teoria da ação comunicativa é uma teoria que né leva em conta justamente essa ideia de emancipação do indivíduo agora ele tem uma leitura diferente de Adorno e Rockheimer dos outros que criticaram né uma visão liberal uma visão de uma democracia liberal né vocês viram que os autores anteriores eles foram muito pessimistas né tanto chegaram a analisar o nazismo né a o pensamento a visão a política autoritária nazista né mas também eles viveram nos Estados Unidos e também fizeram a crítica à democracia né a sociedade de massas né a indústria cultural né mas no caso de Habermas Habermas tem uma leitura diferente ele vai ver que o pensamento e a visão da Aufklärung do iluminismo ele tem um lado negativo né ele critica a postura positivista né em relação ao conhecimento ele critica essa visão né toda a visão de uma indústria cultural também mas de uma sociedade tecnocrática tecnológica né a ideia de uma razão instrumental né ele faz toda essa crítica baseada nos seus mestres né nos seus colegas da primeira geração mas por outro lado ele vai mostrar também né uma série de fatores positivos né nessa tradição da Aufklärung né do ponto de vista é da de uma tradição cultural né do ponto de vista né do desenvolvimento né do indivíduo né da subjetividade humana do ponto de vista político né então Habermas vai mostrar né apesar de que ele faz toda uma crítica né de uma razão instrumental né onde as figuras do dinheiro né da economia e do poder né política né o que ele chama de sistema coloniza o mundo da vida né e ele considera isso algo patológico né mas o mundo da vida né é o mundo estabelecido a partir de relações livres dialógicas né onde o indivíduo né o indivíduo livre emancipado o indivíduo ou o indivíduo que digamos assim que tem uma linguagem não distorcida né e aí o papel da psicanálise é importante mas também o indivíduo é que também pode também digamos assim a partir de uma crítica né social de uma teoria crítica né e aí o papel da sociologia né da crítica marxiana né ele é importante para esclarecimento né desses indivíduos né do ponto de vista da classe social do indivíduo enquanto o indivíduo é do ponto de vista subjetivo né das suas patologias pessoais então é são fatores importantes né no sentido de Habermas né porque ele com os seus mestres digamos os seus colegas da primeira geração eles perceberam que a sociedade né ela o indivíduo que vive em sociedade na nossa época ele é o indivíduo alienado né na maioria das vezes a própria a própria sociedade ela se encarregou né de considerar normal como dizia Eric Fromm né aquilo que é patológico né ou seja a patologia da normalidade é o indivíduo não reagir né é o indivíduo achar que né mas veja por outro lado também é Marcuse falou de um indivíduo unidimensional de uma sociedade unidimensional também né quando o indivíduo também não reage porque a própria ideologia ela foi diluída né nessa sociedade que considera a própria ciência né é como algo superior né como algo é no qual o indivíduo é sufoca digamos assim qualquer potencial de emancipação desse indivíduo né de questionamento né então o indivíduo ele é incapaz de reagir essa toda essa leitura Habermas fez né mas ele não não cai né digamos assim numa atitude totalmente pessimista ele vê um potencial de emancipação na própria linguagem né se a linguagem né e aí ele vai produzir toda uma teoria né da digamos assim da competência comunicativa do indivíduo né toda uma teoria da ação comunicativa né uma teoria tanto do ponto de vista dessa competência do indivíduo como do ponto de vista de uma análise né de uma teoria comunicativa da própria sociedade né no sentido de que a linguagem ela vai ter um fator é fundamental de importância para a emancipação desse indivíduo isso ele faz né ele dá essa ênfase à linguagem desde os seus textos lá lá já em reconstrução para a reconstrução do materialismo histórico né onde ele trava toda uma discussão lá com com Max né e faz toda uma reconstrução e aí ele reporta a Hegel né os escritos de juventude de Ena né mostrando além do trabalho né esse momento digamos assim que ele chamaria de uma razão estratégia de razão instrumental né ele faz toda uma crítica inclusive que os marxistas e os marxianos não gostam né de mostrar que o pensamento de de Max ele faz estaria nesse nível de uma razão instrumental né e essa questão da da interação nos textos técnicos né nos textos filosóficos né de Max ele é é não ignorado né mas colocado né num segundo como algo né não relevante né porque a a crítica que é feita né a partir do trabalho segundo a perspectiva rabemaziana ela estaria num âmbito é numa perspectiva de uma razão instrumental como os seus mestres né os seus colegas da primeira geração né mas aí a a linguagem ela é a gente vê por exemplo Lukács falando de uma ontologia do ser social onde o trabalho né na leitura marxiana que ele faz né ele ele é de fundamental importância para sedimentação né para constituição do ser social e o Habermas vai colocar a linguagem né como esse momento de maior importância apesar de que em Habermas o trabalho e o momento instrumental ele também é importante né mas ele é deletério é patológico quando esse âmbito ele invade o mundo da vida né então a colonização do mundo da vida é algo patológico né segundo Habermas pois não Carlos Lukács tem um livro muito importante sobre Hegel né sim o jovem Hegel é eu peguei uma vez com o Sérgio Lessa em italiano aí tirei uma xerox desse livro né eu vou ver se eu consigo depois ele né e aí a xerox se perdeu né foi logo quando eu cheguei na UFAO isso foi era bem novo né não tinha nem não tinha nem 30 anos naquela época né quando comecei a dar aula como ainda como professor substituto na UFAO né 98 né eu peguei com ele ele era Lukácsiano estudava muito e tal e tinha toda essa discussão aí com Habermas nesse sentido né mas veja assim o Eliel tinha colocado também uma questão aqui no chat né essa leitura parece muito com a de Porriquer sobre a interpretação de Freud sim uma arqueologia e uma escatologia da psicologia não é Porriquer não tem aquelas palestras que ele fez e depois foi compilado sobre a interpretação de Freud e ele fala mais ou menos isso aí uma certa hermenêutica da narrativa e aí o Freud porque ele começa a discutir sobre essa esse caráter científico ou não da psicologia e aí ele começa a dar uma direção mais de da psicologia como hermenêutica do ser humano ele fala nessa que o psicólogo seria um arqueólogo mas aí ele fala também de uma certa e ali uma certa escatologia não escatologia no sentido religioso mas o o homem com uma libertação tendo criando o homem criando uma certa finalidade ele botando uma finalidade quando ele chega naquilo ali naquela finalidade ele se supera vai criando e o psicólogo teria essa função se eu entendi bem lá no texto por isso que quando você falou aí aí eu relembrei um pouco sobre isso aí essa discussão de porrequer não sei se Rabe mais usa ou se ele eu lembro eu lembro que a gente colocou um texto do porrequer para a seleção foi na sua época do mestrado foi e justamente onde o porrequer faz essa interpretação do Freud achei eu li na época achei interessante mas eu também eu não sou um especialista em porrequer a gente pode até estudar e trabalhar eu acabei de ver eu acabei de ver o edital do mestrado passado que o senhor está falando e eu achei que tem que sair tá certo boa noite Alice essa bibliografia de porrequer era da professora Cristina que ela fala muito nele e a de Axel Rohnet foi o senhor que colocou que você estava na banca foi fui eu eu coloquei o texto de Axel Rohnet Direito à Liberdade naquela seleção e ela colocou esse texto aí sobre porrequer que tem um capítulo lá especificamente dois trabalhando sobre essa interpretação que ele faz de Freud e a Alisson tem tem alguns outros autores que também tem essa perspectiva freudiana mesmo por exemplo Castoriades por exemplo Castoriades não é ligado à escola de Frankfurt à primeira geração mas Castoriades se apropria também de Marx e faz toda uma leitura a partir de Freud a partir de Marx está entendendo ele tem toda uma ele tem uma filosofia própria ele fala do imaginário social é bem interessante quando a gente a próxima disciplina do mestrado ficou ficou combinado aqui em reunião que eu eu iria não era nem a minha vez aqui os colegas mas teve uma colega que cedeu a Tainan e eu pretendo trabalhar com esse livro o discurso filosófico da modernidade eu estou até com ele aqui e aí eu tenho que trabalhar capítulo por capítulo e aí eu pretendo também fazer uma leitura desses autores ele parte lá de Hegel dos hegelianos de esquerda de direita Nietzsche é o Habermann depois ele passa faz toda uma leitura da questão da dialética do esclarecimento entrelaçamento de mito e esclarecimento lá com Adorni Hockheim Heidegger Derrida ele fala em algum momento aqui também fez uma crítica como eu coloquei para vocês Batai Foucault o próprio Lacan que eles chamam de herdeiros conservadores de Nietzsche e aí a gente vai e aí também tem uma parte aqui que ele trabalha com Castoriades Luma eu pretendo trabalhar essa obra toda na próxima disciplina no próximo semestre fazer uma leitura bem mais delongada digamos assim bem mais aprofundada eu só falei isso aí professor só para chamar a atenção que pareciam leituras semelhantes a dessa que eu depois que é e da de Ravio não foi para depois aquela ali que o senhor falou de Wittgenstein quando ele quando ele faz aquele estudo na filosofia da psicologia que ele começa e eu acho no livro azul ele começa ele começa a pensar próprio sobre essa linguagem privada criticar ele critica e aí ele começa a se perguntar sobre a psicologia se haveria sentido essa linguagem psicológica e aí é bem interessante o senhor diz que é dentro desse seu pensamento aí sim é porque o Wittgenstein vai criticar essa atitude mentalista de uma filosofia do sujeito de um indivíduo achar que ele pode que há uma linguagem uma regra uma linguagem privada ele vai mostrar que a linguagem é pública ela é estabelecida através de jogos de linguagem que o indivíduo mesmo quando ele lida consigo mesmo ele se utiliza dessa ferramenta que é a linguagem mas que é uma ferramenta construída publicamente ele vai falar de jogos de linguagem então a linguagem é como uma ferramenta mesmo do ponto de vista mais íntimo mais subjetivo você para lidar com você mesmo você precisa se utilizar dessa linguagem que é uma comunicação pública internamente não há uma linguagem privada ele vai colocar então eu até tentei demonstrar um pouco na fala essa questão sim ficou eu acho ficou bem bem explicado o Habermas tem um autor aqui deixa eu ver o nome desse autor parece que é uma análise do ponto de vista psicanalítico mas evidenciando o papel da da linguagem do ponto de vista da da leitura digamos assim mais voltada para uma filosofia da linguagem para a questão da deixa depois eu vejo isso aqui mas veja eu hoje eu não pretendo aprofundar o Habermas porque eu pretendo trabalhar com vocês mais aprofundar do Habermas outros aspectos do Habermas a gente vai ainda trabalhar a teoria da ação comunicativa vai trabalhar os textos de filosofia política e filosofia do direito dele eu fiz uma tese sobre Habermas onde eu fiz uma crítica a Habermas mas hoje eu tenho uma leitura um pouco diferente em alguns aspectos como eu cheguei a dizer para vocês em relação a leitura da época ainda do doutorado mas em outros aspectos continuo com alguma forma de ver o Habermas como eu acabei dissertando ali mas em outros aspectos eu gostaria de trabalhar mais adiante isso justamente mas hoje seria só uma visão introdutória para mostrar essa relação de semelhança entre Habermas e ao mesmo tempo de diferença entre Habermas e os teóricos da primeira geração porque veja a questão da própria racionalidade forma como Habermas vai construir a sua teoria crítica baseada numa teoria da linguagem numa teoria da ação comunicativa ele vai fazer uma crítica da racionalidade mas não no sentido daquela crítica que os teóricos da primeira geração fizeram ele vai mostrar que é necessário uma crítica da própria racionalidade da razão que o projeto da modernidade ele é ele é inacabado de emancipação e que essa emancipação ela pode ser proporcionada através da própria a linguagem ela tem um fator fundamental nesse sentido mas veja a razão em Habermas é uma razão comunicativa é uma razão que pode proporcionar essa emancipação é a razão do mundo da vida onde os indivíduos eles agem de forma transparente sem coação sem qualquer perspectiva sistêmica como ele colocaria que a perspectiva sistêmica é daquela linguagem de uma de uma de uma de uma de uma razão instrumental que objetifica esse indivíduo que manipula que domina que a a própria racionalidade a linguagem é utilizada como uma forma de informar de impor né valores ou ou normas ou interesses né mas a razão comunicativa não razão comunicativa é uma razão que ela procura o acordo entendimento entre as partes ela teria essa perspectiva bem democrática né no sentido de que ela é uma razão sem coerção nesse sentido o Axel Honnett a gente já trabalhou o texto dele crítica do poder trabalhei com vocês na disciplina anterior vocês veem que o Axel Honnett chega ali inclusive a criticar essa perspectiva Habermasiana né de achar de dividir né a sua teoria esses âmbitos né o âmbito sistêmico onde você teria um tipo de racionalidade totalmente instrumental né uma razão instrumental mas uma razão é digamos assim é desnudada de normas né por outro lado você tem o mundo da vida né onde parece da forma como Habermas coloca e o Axel Honnett critica isso também parece que não há conflitos né ali parece que é uma uma um âmbito né um âmbito meramente do consenso né onde os indivíduos chegam a acordos né e me lembrou um pouco até o o conceito hegeliano de Zittler-Kait né de eticidade mas também um pouco também dessa discussão que ele trava com Gadamer né então esse âmbito né assim de que onde a crítica o conflito né o poder né a linguagem né ela não é estabelecida de uma forma violenta como no âmbito sistêmico a não ser né quando esse âmbito sistêmico ele passa a colonizar o mundo da vida né aí isso ele chama de patológico né mas as próprias relações comunicativas entre os sujeitos elas são relações né de poder né como o Foucault mostra né o poder ele está é está estendido né em todos os âmbitos né ele perpassa toda a sociedade né então nas próprias relações comunicativas entre os sujeitos também né no próprio âmbito do mundo da vida digamos assim também existe esse âmbito de instrumentalização do outro né de do conflito do não reconhecimento como vai mostrar o seu Ronet né entendeu mas a gente vai trabalhar isso ainda da continuidade a essa discussão a gente só está só coloquei hoje só foi uma pitadinha para dar o gosto assim na comida né do sal para a gente começar a travar a discussão né e a gente vai ver realmente a estruturação do pensamento de Habermas sua teoria da ação comunicativa ou a sua filosofia do direito sua filosofia política os textos sobre política e direito internacional filosofia de direito internacional e filosofia política a gente vai ver a partir da próxima aula né eu vou trabalhar um pouquinho mais com Habermas acho talvez né do que eu trabalhei com os outros não sei né porque a gente tem pouco tempo eu fico entre a cruz e a espada se eu dou uma só uma jogo um pouquinho do pensamento de cada autor e passo adiante ou se eu aprofundo mais né se a gente vai conversar e chegar a um acordo não precisa ser aqui né gravado assim mas pode conversar e ver qual é a melhor forma né e também ao mesmo tempo pode estabelecer ao mesmo tempo de trabalhar Habermas discussão com outros autores né mostrar como por exemplo hoje a gente falou da crítica que ele faz a hermenêutica né de Gadamer né e todo o diálogo né um diálogo muito rico né eles estabeleceram foi muito produtivo para os dois né Gadamer era bem mais velho do que Habermas com uns 29 anos de diferença né mas o o o o Habermas muito erudito né assim muito ele sai travando discussões ao longo da sua vida agora tá velhinho mais de 90 anos mas assim sempre enriquecendo né a sua a sua forma de de abordar as coisas e aí ele ele passa a estruturar toda uma teoria né a teoria da ação comunicativa serve como norte né é esse modelo de linguagem esse ideal digamos assim esse paradigma que seria serviria como norte né para criticar toda a forma distorcida de linguagem né toda a forma de de instrumentalização do indivíduo né de opressão de repressão de alienação social né então é um e aí ele se utiliza de Diltai né de Pierce né do próprio Wittgenstein do próprio Gadamer né e de outros autores na confecção dessa sua teoria ok pessoal se vocês não tiverem nenhuma questão sim ele escreveu um livro com o Bento XVI tem umas questões interessantes é um livrinho eu tenho até aqui em casa vou até procurar porque a gente é bem interessante né onde eles tratam umas discussões de filosofia é a questão da visão da teologia né de Bento XVI e e o Habermans do ponto de uma filosofia política né ele faz toda uma abordagem bem interessante a discussão muito rico a gente vai esse livro que você falou sobre o direito e democracia é o último livro de Habermans mas a gente vai estudar o teoria crítica né não o livro que eu coloquei aí foi de teoria crítica a teoria crítica de Habermans o livro direito e democracia como está traduzido em português eu não eu não coloquei aí né o texto que está aí é um texto de um comentador né que é o Thomas McCarthy está aí em espanhol a teoria crítica de Hugen Habermans está aí no grupo esse é o que a gente está lendo viu Carlos se vocês não tiverem nenhuma questão nenhuma pergunta eu vou acabar com a gravação mas a gente continua aqui conversando ok eu vou interromper a gravação viu por hoje é somente isso né ok ok Obrigado.